A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Colocando os pingos no ziz. É assim que tem que ser. O dinheiro nem sempre tem isso em estoque estranho. Melhor estar bem precavido, não é não? O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. A arma vai ficar linda com isso aí. Posso ajudar com algo mais? Volte sempre. Boas-vindas. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidida. Ora, ora. Eu posso fazer bom uso disso. Tenho uma ótima... Não vá acabar morrendo, hein? Lá está a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy. Mas receio que sua jornada acabe a ti. Expulsem o intruso. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é possível? 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 Não, não. E aí está! Ashley! Que filho da puta! 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 Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Phil! Danton, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler... Você fala demais. ...e ainda assim não conseguir... Seu vulgar! Seu vira-lata! Bárbaro! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu! O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final! Você não passa de um filho dentro do meu roteiro, sem melhor Kennedy! Sim! Então, não se empolgue demais! Seu grande ano já acabou! Não me inclui nessa merda de roteiro! Manny? Então por que não me mostra como é o roteiro de primeira? Com suas ações? Manny? 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 Pequeno pirúsculo. Pensei, seu inferno. Impestável, maldito, maldito, maldito seja! Olha o palavreado, milord. O que os outros vão pensar? Você vai morrer com a morte lenta e dura! Seu palé maravilhoso minúsculo! Você não deveria ter nascido se eu tinha na frente. Você vai morrer com a morte. Você vai morrer com a morte. Não é? Não! 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 Tchau, tchau. Tchau. Ashley, não posso perder tempo. Tchau. Tchau. Drowze. Onde você pensa que vai com ela? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, merda. Procurando algo?